E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos de volta para Feast, Forte em Shadow Torch. Aqui na... Lago Subterrâneo? Alguma coisa subterrânea? Continuando em frente, procurando a centelha. Uh! Valeu. Não, não dá para atirar dentro d'água. Não dá para usar isso, não dá para beber, não dá para fazer nada. O outro lado lá... Eu tenho que ir pelo outro lado? Ok. Porque ali dentro estava fechado. Aqui está fechado. Vai ver eu ter que matar o mergulhador? Não. Não. Não, o bicho não abre a barreira para mim. O que eu faço? Uou! 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 O que é isso? O que é que eu não tenho o que fazer? Não. Eu desci. Eu fui lá na porta. Não tinha nada como eu entrar. Talvez é pela porta. Aqui embaixo? Não. Ok. Isso aqui faz renascer peixes. Cura. Aqui? Ok. Não. Ali a porta está fechada. Aqui a porta está fechada. Eu perdi alguma coisa para cá? Aqui eu lutei com os caras. Aqui tem uma coisa de fogo. Como é que eu dei aquele outro ataque? Deve ter sido um pequeno bug no jogo. Alguma coisa aqui? Não. O peixe daqui não tem mais. Ah. Valeu a pena. Ok. Vai por um pouquinho de dinheiro? Vamos checar o meu mega socão. Uh. É legal mesmo. Não era bem o que eu queria, mas funciona. Tá. Eu tinha feito besteira e não destruía a porta. Agora está tudo bem. Certo. Ok. A porta está trancada. A porta está trancada. A porta está trancada, né? É. Tem um bicho ali atrás. Não estou curtindo. Tá. Achei que daria para entrar. Até dá para entrar ali. Tem uma coisa ali embaixo. Não. Ok. Não precisava ter aquela parte do mapa como acessável, então. Vai ser certo. Segue aí. Sobe aqui. Dá a volta. Hum. Não é que é para cá mesmo. Tem alguma coisa para baixo então? Não. Fica aqui nesse cantinho. E vai. Sobe e pega a vida. E a vida. É uma armadilha. Porque claro que é. Uh. Mina. Tá louco. Os gatos fazem isso aqui toda vez que eles querem passar? Uh. Vida. Mais vida. Hum. Claro. Tem um disco ali dentro. Claro que vai ter um disco ali dentro. Daí aquilo ali nos leva para onde tem uma porta. Eu tenho como acessar essa porta daqui? Ah. 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 Tem que ser ali então? A seda. Tem que. Isso aí. Deixa eu ver se eu tenho como abrir essa porta. Não. Certo. Ah. Esse bicho também não toma dano. Ok. Vamos embora. Ah. Para cá. Ok. Uma porta que só abre pelo outro lado. Ou até eu conseguir minha próxima habilidade. Eu achei que ia ser um poder da. Com relação a luta da broca. Mas parece que não né. Porta fechada. Ok. Conserta. Não tomei muito dano. Pelo menos meu controle não coisou até agora o que é ótimo. Não. Ok. Passei. Sério? Passei. Bebe. Uh. Teletransporte. Abre isso aqui. Ah. Quase mais um laranja. Vou para o cinco. Bom. Nós temos ali embaixo para lá. Para baixo. E ali para o outro baixo. Bom para cá não dá. Nos deixa mais para cá para baixo. Aqui tem uma porta que não apareceu. Então tá. Por que eles fizeram peixes robóticos? Por que apareceu um peixe? Não posso entrar. Não posso entrar. Ok. Ah, isso aqui é interessante. É. Agora eu não posso passar porque fiquei preso do outro lado. Gira. 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 O estado não pode entrar. Não pode entrar. Eu não acredito. Nãoamente. Não acredito. Vocês vão sair� play adelante. dentro d'água? Finalmente? Ha! E? Pressione X com a broca equipada debaixo d'água para atravessar o obstáculo. Segure para acumular seu poder e avançar mais. Ei Urso, esse avanço subaquático que eu peguei é fantástico. É claro, é uma das invenções que mais me orgulham. Com a força acumulada, a broca pode causar um dano enorme. Ela atravessa paredes de metal até contra correntes fortes. Aproveite suas novas habilidades subaquáticas. Um dinheirinho. Ok. Me deixe passar por aqui. Então abre ali. Abre lá. Abre lá em cima. Abre aqui. Abre aqui. Abre ali. Abriu tudo, né? Menos aquela amarela. Eu passei. Eu posso abrir aqui, ali e ali. Deixa eu pegar aquela flor primeiro. Claro, né? Ok. Pergunta se meu ataque novo pode destruir esses bichos aí. Como é que uma semente veio parar aqui dentro? Certo? As plantas é o lugar de se esconder então. Faz sentido. Faz sentido. Passei do túnel e não tenho o que temer. Tá. Aqui não tem mais nada. Eu tenho que subir. Não tenho escolha a não ser subir. Não tenho escolha a não ser subir. Não. Eu fiz besteira. Espera ele vir de novo. Au. Funcionou. Ah sim, isso aqui é uma vida. Deu. Subi aqui então. Boa. 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 Ah. Ok. Forsei. Forsei demais a barra ali. Agora sim. Tá bom. Dinheiro foi pego. Boa. Ah. Uma caverna subaquática. E pra cá? Vocês. Boa. 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 E no ar. E aí? Aproveitar. E. Nos levou de volta ali. Então pro lago. Tchau gente. Tchau. 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 O que é isso? Tudo que tinha pra cá. Libero ali. Pra pegar ali em cima. Lá em cima. Lá embaixo. Ali em cima. Lá em cima. Lá em cima. Ali embaixo. Pra entrar na nave. Que talvez ligue pra cá. E o caminho certo mesmo. Vamos pro caminho certo mesmo. Tchau. Tchau. Me conserta. Enche minhas coisas. tchau peixe continua tentando reto mesmo o 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 se eu não me engano posso desbloquear alguma coisa né vamos desbloquear isso aqui só falta duas habilidades ali embaixo ok me conserta agora já chega o o nada então mas agora que eu tô aqui eu posso dar a volta subir pra vir pra cá tem um então eu vou sair daqui de dentro eu posso checar aqui 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 eu tenho que dar a volta toda pra checar aqui porque eu não abri aquilo ali sem falar que pra cá tá tudo tudo falta uma coisa aqui dentro cidade velha falta um trovão aqui que eu não sei como passar a prisão tem um item aqui dentro que eu não sei como pegar tá tem que ver essa flor tem que nadar aqui por dentro né e aqui e aqui e depois aqui em cima ver essa última área antes de parar tudo então tá então tá gente eu vou parando por aqui espero que tenham gostado chegou até aqui dá like se inscreve no canal pra mais vídeos assim deixa nos comentários o que tu achou do vídeo como é que vai tua vida não sei não esquece de tocar no sino pra receber notificações e nos vemos na próxima tchau tchau